Meu nome é João Bosco, eu sou padre católico, sou presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos do Estado da Paraíba e acompanho por 20 anos a situação cancerária do nosso Estado. A cada ano nós percebemos que a situação é muito mais grave. Numa inspeção do Conselho Estadual na unidade prisional chamada PB1 e PB2, o Conselho ficou detido por ordem e por decisão do diretor, que é um policial militar. Nós temos um sistema penitenciário militarizado na Paraíba e na comissão que ficou detida estavam três advogadas, uma defensora pública da União, uma defensora pública ouvidora de polícia, uma professora da universidade, uma assistente social e eu que estava também presidindo a inspeção. Nós consideramos aquele episódio da nossa prisão como de alta gravidade, porque nós não temos tido notícias no país de militantes de direitos humanos, comissões, conselhos de direitos humanos, no exercício da função, que tenham passado por experiências semelhantes àquela que nós passamos. Então, de modo geral, o sistema penitenciário vive uma grande crise. Ninguém acredita mais nessa instituição prisional. As próprias autoridades que fazem a gerência desse sistema também não acreditam. Então, dizem que o Brasil prende muito, prende mal, mas o que nos causa surpresa é que, mesmo com todo esse consenso em torno do sistema penitenciário, não se dá passos no sentido de diminuir a população carcerária, de aplicar realmente a lei da execução penal. Nós temos muita tortura no Brasil todo, no nosso estado, temos muita violência, temos muito tratamento desumano, cruel. E, quando o Estado brasileiro precisa criar um mecanismo de monitoramento, prevenção e combate à tortura, como está sendo votado agora, o Estado brasileiro está dizendo que existe tortura. Criar um mecanismo significa admitir a tortura nas unidades prisionais. Então, esse quadro é lamentável, nós vivemos no Brasil todo, os pobres que são criminalizados, os negros, as pessoas realmente sem condições de vida, são elas que superlovem. A juventude é a juventude que está detida nas nossas unidades prisionais, por falta de investimento, por falta de educação, por falta de políticas públicas para o nosso país. Nós temos políticas de governo e não temos políticas de Estado. Então, é essa realidade também que a pastoral carcerária está trazendo para essa discussão aqui na Câmara Federal.